Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de sorvete saudável, porque tá muito calor esse verão, esse sol que eu amo, eu adoro, mas dá muita vontade de comer sorvete. Sorvete cheio de açúcar não dá, então eu vou ensinar pra vocês uma opção natural e saudável. Vem comigo! Ficou melhor agora, não ficou? Então eu vou ensinar pra vocês um sorvete de frutas, então aqui eu escolhi banana, a banana é a base, então sempre tem que ter banana. Então eu congelei duas bananas, aqui tem metilo, morango congelado e amora. Eu vou usar também um iogurte natural, esse iogurte eu gosto muito, porque ele tem ingredientes bem naturais, tem três ingredientes, então sempre leio o rótulo. E eu vou usar o mel pra adoçar, mas se você quiser adoçar com outras opções, pode ser adoçante, pode ser açúcar de coco, açúcar mascavo, o que você preferir. E é só isso, também precisa de um processador, eu sempre falo do meu processador aqui, é realmente um instrumento muito útil na cozinha, então assim, é um ótimo investimento, porque como vocês podem ver, eu faço várias receitas com ele. Primeiro eu vou fazer o sorvete de banana, então eu coloco aqui as duas bananas congeladas, uma colher de sopa assim do iogurte. Esse iogurte não tem açúcar também, viu gente? É importante frisar. Se a banana estiver bem madura, às vezes nem precisa colocar mel, porque a banana tá tão doce, que nem precisa adoçar. Vou colocar uma colherzinha aqui de sopa, vou fechar. E processo, muito simples. Gente, o que aconteceu? Ai que horror, quebrou o processador. Subiu o negócio, meu. Olha. Gente, não. É brincadeira. Eu faço esse sorvete sempre na minha casa, eu não sei o que tá acontecendo. Não coloquem isso, hein. A lâmina tá subindo. Eu acho que ela não tava encaixada lá embaixo. Vou cortar então essa banana. Brincadeira, né? Gente, se você puder congelar a sua banana em pedaços, o que eu não fiz, é melhor. Porque é mais fácil de processar. Ai, agora eu vou pôr aqui em pedacinhos. Agora vai. Aí, ó, você pode abrir, dar uma mexidinha aqui, ó, né, pra dar uma espalhadinha e bater mais. Olha só como fica o sorvete de banana. Ó, aqui você já tem um sorvetinho de banana, bem cremoso, fica bem gostoso. Aí, se você quiser acrescentar esse sorvete a algum sabor, que nem eu vou fazer agora, eu vou jogar as frutas vermelhas e vou processar pra virar um sorvete de frutas vermelhas. Então, eu vou colocar tudo aqui junto com a banana. Mas aqui, aqui já tem um sorvete, ó. Você pode tomar assim, que fica uma delícia também. Aí a gente vai fechar e processar mais. Se quiser parar, dar uma mexidinha final. Pronto! Acho que tá pronto, vamos ver. Aí você pode provar, experimentar, ver se precisa de mais mel, se precisa adoçar. Hum, tá bem gostoso. Vou dar só mais uma processada e tá pronto. Pronto. Tá pronto. Olha só como ele fica. Sorvetão. Nossa, nesse calor é a melhor coisa. Refresca. Aí na hora de servir, você pode incrementar também, colocar uma castanha, jogar um pouquinho mais de mel se você quiser, colocar umas frutas vermelhas em cima. Aí é só usar a sua criatividade também, ó. Vou pegar aqui, com o meu pegador de sorvete. Aí eu vou jogar um pouquinho de nozes por cima. Aí eu vou colocar um pouquinho de mel. E pronto. Uma super sobremesa gostosa, nutritiva e saudável. Agora eu vou comer, gente. Hum, hum. Muito bom. Ficam uns pedacinhos de frutas, assim. Façam em casa, vocês não vão se arrepender. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Espero vocês no próximo vídeo. Se inscrevam, comentem com sugestões. E um beijo. Tchau, até o próximo. Gente, a gente não pode demorar muito, porque a fruta vai derreter. Alun, só ri. O que eu faço? Não sei se tá ruim, se tá bom. Compre o mel da abelha, verdadeiro. Mel dourado. É... Um, dois, três e... Ai, gente, não foi. O que eu vou falar? Eu só falo isso, que é super fácil de fazer. E a maior parte das... Tá legal isso, gente. Vamos começar de novo?